Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Se inscreva no canal, aqui a gente faz as melhores análises da Olimpíada e você não perde nada de que está acontecendo com nossos atletas olímpicos. E no surf, Ítalo Ferreira é finalista e pelo menos já garantiu a medalha de prata, né? Vai em busca do ouro contra o japonês que eliminou o Gabriel Medina. Mas vamos ser sinceros aqui, que assalto, né? Se você olhar as apresentações do Gabriel Medina e do japonês, você vai ver que o Medina fez 3 aéreos, nota 8. E o japonês fez 1, nota 9,33. E nessas notas, a maior nota deu 9,8 e a menor nota deu 7,5. Que diferença? Um deu 7,5 e o outro deu 9,8. Mas Ítalo Ferreira vai pegar essa medalha de ouro, vai jogar contra jurado, vai jogar contra todos os seus desafios e vai conseguir trazer essa medalha e você vai ver aqui no canal de futebol. A gente vai ficar acompanhando, a gente está com o olho assim, tentando segurar o máximo possível para trazer todas as medalhas que o Brasil conquistar dentro da Olimpíada. Então a gente está aqui, plantão 24 horas, trazendo informações. Essa madrugada já nos proporcionou uma medalha de bronze, né? Na natação, para mim foi uma surpresa, né? Para mim a natação não iria trazer nenhuma medalha para o Brasil, mas conseguiu. E também tem o Léo de Deus na final. Então pode ser mais outra medalha. Lembrando que o Léo de Deus se classificou em segundo lugar na bateria dele. Então vamos aguardar que muitas coisas podem vir. E Gabriel Medina também pode conquistar o bronze. Vai enfrentar agora o adversário que perdeu para o Ítalo Ferreira, com uma pontuação bem inferior, fez 12 e pouquinho, contra o Gabriel Medina que fez 16 e pouco. Então o Gabriel Medina que está numa crescente muito alta, está fazendo bons aéreos. Eu acho que se ele continuar e repetir isso daí, vai vir uma medalha de ouro e uma medalha de bronze. Então Ítalo, boa sorte contra o japonês. Bastante aéreo para não dar dúvida aí para nenhum telespectador, para nenhum jurado. E Gabriel Medina, levanta a cabeça que o Brasil está com você. Se inscreva aí no canal, a gente está aqui conectado 24 horas, informando tudo o que acontece da Olimpíada. Já estamos invadindo aí a nossa terça-feira. Se inscreva no canal, deixa o like. E muito obrigado pela audiência. Valeu!